Salve galera, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo que o canal Bel Joga Hoje eu tô trazendo um vídeo diferente pra vocês, trazendo um vlog aí Pra pedir ajuda aí de todos vocês que estão me assistindo, galera Esse vídeo é muito importante, tá? É pra ajudar uma pessoa que realmente tá precisando, gente E é uma coisa muito bacana, que é uma pessoa que vocês conhecem Uma pessoa que já teve muito presente nos meus vídeos E que realmente agora tá precisando da minha ajuda, da tua ajuda E da ajuda de todos, galera Muitos não sabem, né? Mas o Camargo Games, gente, o Camargão aí O Harry! O cara felizão que tá sempre aí nas lives, sempre apoiando Que já faz parte do canal e desde o início, gente Ele tem uma doença, gente, bem rara E realmente poucos sabem disso, porque ele tenta não divulgar Ele tenta não falar Eu acho isso muito bacana da parte dele, gente Muitas pessoas nem imaginam que ele tenha isso Porque realmente ele não gosta de mostrar pras pessoas, né, gente? Mas é uma coisa que complica bastante a vida dele, gente E eu sei já, por conhecer ele há mais tempo Quanto é importante essa ajuda que vocês vão ter que dar agora, gente Vocês vão ter que ajudar Porque realmente é uma coisa que é complicada, gente O nome da doença dele, gente Vou até pegar aqui Epidermólise bolhosa, gente O que acontece, gente? A pele dele toda enche de bolhas, gente E isso causa muita dor pra ele O Camargo começou a fazer as lives Justamente porque era alguma coisa que ele poderia fazer, gente Que era jogar, fazer lives, fazer vídeos Porque isso era uma coisa que distraia ele E que fazia ele esquecer um pouco da dor Só que essa doença, galera Ela, conforme vai passando o tempo Ela vai ficando mais complicada E ela causa cada vez mais dor pra ele E deve ser horrível, gente Essa sensação da gente não ter o que fazer As bolhas dão pelo corpo todo, gente Tem vídeo no canal dele mostrando como ele joga Já, galera, pra vocês terem uma ideia Como funciona Quem tiver dúvida eu vou deixar o vídeo na descrição Mas então agora chegou numa parte Que realmente tá dando muita dor pra ele Gente, ele não tá conseguindo fazer lives Ele não tá conseguindo trazer mais o conteúdo Da maneira que ele gostava E isso além das dores Deixa ele muito triste, né, gente Porque é o que ele gosta de fazer É o jeito que ele tem De se distrair E realmente é muito complicado Se ele não conseguir fazer isso Surgiu um novo tratamento Pra ele fazer Que é uma doença que não tem cura, tá, gente Então não tem Não tem o que fazer realmente Mas tem como aliviar a dor dele, gente E só que esse tratamento Ele é muito caro Ele é um produto da Danone, né, gente Mas é um produto que realmente é usado Pra diminuir a infecção aí dele Que vai ajudar a cicatrizar mais rápido E causar menos dores pra ele Só que é caro pra caramba Esse produto, gente Dá um valor mensal Em torno de 1.200 reais, tá, gente Então eu conversei com o Camargo E disse Bom, a galera sempre ajuda, gente Vocês me ajudam Ajudam a todos que a gente apoia no canal A gente já fez outros vídeos assim Pra ajudar outras pessoas E eu acho que se cada um ajudar com um pouquinho, gente 5, 10 reais Já vai ser uma ajuda bacana E ele criou um apoio-se, então Que eu vou deixar na descrição, tá Nesse apoio-se você pode dar o valor que você quiser Você vê o valorzinho que fica justo pra você E ajuda aí o Camargão Pra gente tentar juntar aí pelo menos mensalmente 1.300 reais pra comprar esse remédio pra ele Ou ajudar pelo menos com uma boa parte, né, gente Eu acho que é mais do que justo, gente Eu apoio A gente apoia muitos canais Vocês apoiam também A nossa questão realmente Ele não tá pedindo Não é uma coisa Não é um luxo, gente Não é uma coisa banal É simplesmente pra aliviar a dor dele A gente não tem noção Do quanto isso deve ser complicado Eu não tenho ideia Realmente Como deve ser O tempo inteiro tu tá sentindo dor A galera Deve ser realmente muito horrível E não ter o que fazer Mas eu acho que o pouco a gente pode fazer Realmente dar esse apoio aí pro Camargo Quem puder apoiar, então, gente Eu peço de coração E youtubers que estão olhando esse vídeo Que tem mais alcance que eu Por favor, façam o vídeo Converse com o Camargo Se vocês quiserem fazer também Entrevistas com ele Conversar no vídeo também Eu não trouxe ele aqui hoje Mas provavelmente vou estar trazendo numa live Alguma coisa assim Em pró dele, tá, gente Vamos apoiar o Camargão, gente É um cara sensacional Sempre apoiou o canal, gente Ele sempre fez donation Não sempre teve aí de padrinho do canal A gente mesmo ele tendo Essas dificuldades Então eu acho que é mais do que justo Aí que todos apoiem, tá, gente Eu vou estar fazendo meu apoio também Quando estiver passando esse vídeo Provavelmente já vai estar meu apoio lá E eu quero chamar todos vocês Pra vir apoiar, gente Com qualquer quantia que vocês possam Pra ajudar o Camargão aí mensalmente, gente Pra ele pelo menos poder voltar A fazer lives Voltar a gravar E o mais importante de tudo, né, gente É aliviar essas dores que ele tem Eu acho que ninguém deve Deve passar por isso, né, gente Eu converso às vezes com a mãe dele também A mãe dele sofre bastante por ver ele assim Então eu peço aí com carinho Pra todos vocês Que realmente Deem esse apoio Se vocês possam Que seja 5, 10 pilas por mês Pra apoiar o Camargão aí Que é um cara, gente finíssima Que, como eu disse pra vocês Ele nunca comenta sobre nada Mas realmente ele anda sentindo muitas dores Gente, e vocês veem que ele faz Menos lives, menos vídeos E isso acaba acarretando Numa tristeza, né, gente É bem complicado É complicado demais, né, gente Eu não tenho noção De como é difícil Mas eu imagino Eu imagino O quanto é complicado, né, gente A gente às vezes reclama De tanta coisa fácil na vida E tem coisas muito mais complicadas Que a Margon Cai Cava sempre de cabeça erguida Aí sempre felizão Dando risada nas lives E eu acho que Ele é um exemplo de superação, né, gente Mas eu acho que Todo apoio aí É muito bem-vindo Quanto mais a gente poder aliviar essa dor E poder ajudar ele A continuar o conteúdo dele Eu acho que vai ser interessante Então é isso, galera Traga esse vídeo, então, pra vocês Fazer esse apelo Por favor Venham apoiar o Camargo Venham dar essa ajuda, galera Com o que vocês puderem, tá Eu vou estar fazendo um apoio bacana lá Em meu nome Em nome dos meus apoiadores também Então espero poder ajudar bastante o Camargo aí Espero que vocês também Ajudem pra gente alcançar essa meta, gente Isso aí não é Ele não tá pedindo Ele tá pedindo realmente Porque ele precisa, gente Porque É complicado Se alguém souber de alguma empresa também Alguma empresa que queira ajudar Que queira patrocinar A gente fala Entra em contato comigo ou com o Camargo A gente conversa com ele Eu acho que é uma forma bacana também De ajudar ele Tá bom, meus queridos Então espero que Ficaram até o final do vídeo aí Espero que tenham compreendido Quem quiser saber mais sobre o Camargão Eu vou Vai ter também Vai no canal dele Tem os vídeos dele Ele vai tá fazendo um vídeo também Que assim que sair Eu vou tá postando pra vocês Mas já peço desde já A ajuda de vocês aí Pra apoiar o Camargo Tá, gente? Então Conto com vocês Bora aqui embaixo, ó Apoia-se aí Vem que vem, galera Vamos apoiar o Camargão aí Vamos dar essa ajuda pra ele O cara merece O cara é gente finíssima E ninguém merece a gente passar por isso E infelizmente não tem o que fazer E a gente tem que tá apoiando sempre E ajudando da maneira que pode Então É isso Fica meu apelo aí A todos vocês Que possam ajudar Claro, a galera que não pode ajudar Vai lá, curte os vídeos Compartilha Você que é youtuber Tem um alcance bacana de pessoas Manda esse vídeo, gente Melhor, faz um vídeo teu Não é divulgação pra mim Que eu quero, gente Eu quero realmente divulgar O apoia-se aí do Camargo Então faz um vídeo Bota o apoia-se do Camargo E bora dar aquela ajuda aí Porque ele merece muito, gente Ele tá aí A tempo aí Conosco aí Sempre dando risada Dando muito Arre E vamos que vamos, gente Beleza, meus queridos? Então Bora lá Links na descrição Obrigado pelo carinho de vocês Espero que tenham compreendido aí Que a situação é complicada Espero que possam Apoiar Então é isso Bora Corrente do bem Valeu Falou Tchau